Nova loja do Total Army Link na descrição Só vai Rusty Tadam Tadam Bom, galera, voltamos aqui com o seu Com o nosso Rusty E se você não deixou seu joinha, já deixa aí Se perdeu um episódio assim na descrição até a playlist Não é isso aí, Cris? É isso aí, menino milhares de Jesus Lembrando que a playlist é a maior das maiores playlists do mundo de Rusty Então aproveita lá que são milhares e centenas De dezenas de desastres Milhões de vídeos e bilhões É, é isso aí Deixa o seu joinha que é muito importante Mano, faz alguns dias Que a gente não faz Rusty, então deixa O seu joinha, mostra o seu apoio se você quer Que continue Exatamente, se você quer que continue É muito simples, deixa aí o seu like Tá certo? Comenda aí Para os amigos e tudo mais Só dando um breve aviso rápido Do rasteiro Para quem acompanha nosso Facebook lá Já deve ter percebido Bom, eu estava aí novamente muito doente Muito dodói E também tem um... tem um... tem um seguidinho Acho melhor você já... Eu falo, eu não sei ir fazendo as coisas, viu? Você sabe como é que é, né? Pode fazer uma casinha aqui mesmo? Pode fazer, pode fazer Eu vou jogar madeira aqui, ó Para você ficar mais materioso Toma aí Toma aí Tá, então enquanto eu já vai fazendo a casinha aqui Eu vou explicando o que que aconteceu Então, eu estava muito doente Estava quase morrendo Tá certo? Já de novo Segunda vez que eu fico doente Essa época aí do ano aí É muito ruim para mim Seja no Brasil, seja na Tailândia Seja na China Onde for eu fico doente E... e aí para completar Você sabe que eu não iria ficar aqui Eu não sabia se eu ia ficar aqui na Tailândia Tudo mais, né? Então, eu não iria comprar um outro PC Nem nada disso Estava jogando com... com notebook Só que o notebook estava muito vagabundo, né? Estava muito ruim Aí eu não estava ajudando o Jean em nada, né? Eu só praticamente falava Ó, tem cara ali, Jean e pá E aí o cara me matava Porque eu não conseguia fazer nada, né? Então, agora Eu só tenho um pequeno probleminha aqui do lag, né? Então, acho que vai ser mais interessante Mas eu já estou aí com o novo PC Totalmente configurado aí Tá certo? Ainda não é o PC do ano, provavelmente Mas... Já vai dar muito, muito bom aí Já está dando muito bom o negócio E já estamos voltando com o Rush aí E estamos atrasados Estamos atrasados Já teve wipe no servidor Os caras já devem estar com bomba Deve estar com a porra toda, né? Então, a gente vai fazer aí Aquele negócio aí todo Vai começar aí Tudo de novo, né? É, começar tudo do zero Ok, manda uma somadeira aí também, Cris Eu vou arrumar aí você Eu não vou dar, não Eu vou arrumar sozinho Haha, olha só E agora eu consigo enxergar As frestas, Jean Consegue? Oh... Antes o Cris estava jogando com 15, 20 FPS Às vezes, mano Agora consegue chegar até a fresta 15, 20? Isso aí é muito, Jean Nossa Mano, na hora do PVP Na pancada aí Se eu estivesse pegando uns 8 de FPS Era muito Caraca Qualquer pessoa que matou Era a mesma coisa que matar uma pessoa parada Não... Eu não conseguia fazer nada É mais ou menos isso A minha história O meu drama Tava foda mesmo, mano A minha vida Olha, eu... Tá tão bom Tá tão bom Que eu tô inclusive Habilitei a música do Rust Caraca, antes o... Nossa... Tá certo? Antes não rodava com música O jogo do Cris Por que você tá batendo nessas pedras aí, mano? Não Sei lá, eu acho que é isso como a gente joga Olha, Jean Habilita a musiquinha do Rust aí É bonitinha E deixa com o volume baixo Cadê? É, mano Dá uma sensação diferente aí na série Vamos deixar com música agora Apesar que nós já temos música própria, né? Sim... Nossa Senhora Ok, esse aqui é um episódio especial com a música do jogo É uma música que a gente coloca depois na edição Tá tocando? Tá tocando Tá um... Ó Mas eu acho que tá meio alto, né? É A música tristeza Sim Então estamos voltando, pessoal Estamos pobres Não temos nada O Cris nem sabe mais aonde pega uma pedra Onde que pega uma pedra, Jean? Isso aqui é uma pedra? Faz anos que o Cris não viu uma pedra com um gráfico bom, né? Que agora não sabe nem o que que é mais pedra, mano Aqui eu acho que não tem pedra nenhuma, Cris Pois é, Jean Eu vejo algo diferenciado Ah, a gente nunca mostrou isso aí em vídeo, hein? Quer mostrar? Vamo, vamo lá É agora Mas nós não temos casa Vamo fazer ali o home primeiro Vamo fazer ali o home primeiro Vamo fazer ali o home primeiro Vamo fazer o home lá na casa primeiro Colocar o baú É, é verdade Eu preciso só de mais 200 madeira Pegar aqui rapidão Pode ser perigoso Eu tenho 600 Tem? Então vamo lá na casa e você joga ela pra mim Pode ser extremamente perigoso De si nós estamos pobres Já falei disso Mas eu vou falar de novo Não temos nada Opa! Um barril aqui, moleque Um baú, um caixote Isso é bom É tudo nosso Tudo 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 aí Metal fragmento É isso aí, vai começar a melhorar, hein? O que é isso aqui, mano? Nossa, vai tanto tempo que a gente não joga que eu tô até esquecendo qual barril que bate, mano Esse aí não Esse aqui sim, mano Vamo lá na casa, gente Vamo lá na casa, gente Vamo lá na casa, gente Vamo fazer rápido aqui o negócio aqui que... Eu estou presentindo uma teta Ok, joga aí a madeira pra mim Eu já vou fazendo uma porta aqui Joga nada, vou fazer um set home aqui Rapidão, um set home Cris 20 milhões 39 mil, ok, toma aí Ok, madeira peguei Fazendo um baú no armário Olha! Tem uma porta Porta Fechadura também, ó Fazendo uma chave Fechadura também? Fazendo uma chave Puta merda, esse já é muito eficiente É muito eficiente Aqui é 100% Ok, baú também, toma aí Agora vamo fazer um baúzinho só pra gente colocar a chave aqui Hum Que aí a gente... Depois tu acha que a porta vai fechar automaticamente, né? Não, aí a gente joga uma fora, né? Ah, nossa Deixa uma salva aí e a gente volta com o TP depois Beleza, beleza, gostei, hein? Já estou começando a me lembrar do jogo, hein? Já não estou gostando porque esse jogo é muito difícil É muito difícil Ok, Cris Deixa eu comer uma maçã aqui que eu ganhei no gift Opa, por que que eu não tenho? Cadê a minha? Deixa eu ver Eu ganhei carne É Também ganha carne Tu dá uma, já Ok, toma aí, maçã Eu já tô comendo tudo, que vagabundo Eu comi tudo, achei que você tinha ganhado também Divide com os irmãos Divide com os irmãos aí, mano Beleza Você não tá bravo Tá pronto, Cris Nós estamos pobres A música do Rust continua aqui, mó dramática, né, cara? Sim, aqui também Uma música de tristeza, tá ligado? É que a gente nunca colocava música, né, mano? Porque até atrapalha Às vezes a gente tá no meio de um PVP, alguma coisa assim, né? Aí atrapalha escutar o passo de gente próximo É Fala que nós temos nossas músicas próprias aí Sim Já são, tal Negócio mais legal O que que é isso, menino Jesus? É o porto De Santos É o porto? Tem porto no Rust agora? Tem, mano Minha, nossa Tem o porto Eu nunca vim aqui falar a verdade Porra, agora nós falamos que nossa base é perto do porto Não, é sério? No nosso vídeo não podemos ter a base mais aí No nosso vídeo a gente não tem mais base ali não, mano Já tá em outro canto Olha que bonito, cara Nossa Tem um caminhão, Jean Nossa senhora Seria bom se desse pra pegar ele, né, mano? Tô com medo dessa porra descontânea que é na minha cabeça É Rá, velho, olha aí Pô, caminhão bonito Fica aqui na frente pra tirar uma fotinha assim, ó, Cris Pô, tá aqui, pá Bem na minha frente, colado Isso, fica assim, 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 assim Fica desse jeito Rola aí Pronto, fotinha tirada Caminhão bonito, mano? Porra, mano A gente toma um tiro aqui de algum maluco Aí, tira de novo lá, só com a cabecinha Cris tá parecendo aquelas crianças, mano, que... Consegue ver? Pronto Não sei se você já viu isso, mas... Lá em Minas tinha uns negócios assim, mano, ó Às vezes assim na... Nas roças assim, né, nas fazendas, nas plantações, sabe? O povo andava assim de caminhão, de caminhonete, né? E o... O pai dirigiu, o filho ia atrás lá em cima, tomando vento na cara, mano Eu já fiz isso Olha lá, tem empilhadeira agora no Rust, Jean Você tá se divertindo com as empilhadeiras, mano? Tô dirigindo uma Olha aí Ok, mais uma fotinha Várias montagens aí, ó Eu tô até vendo Pô, e aí, tem luxo ou não tem nesse treco, mano? Que bacana Tem barco, Jean Tem barco, Jean Não, não, não Tem mesmo Pô, eu quero morar no barco Pô, parou a música, Rust Volta a música, carai E aí Nossa senhora Adicionaram barco no jogo, mano Tem baú, tem... Tem... Tem um barril Rebeta o barril E caiu o barril Não caiu nada Não caiu nada Não caiu nada Sobe aí, Cris, que eu vou tirar uma foto desse treco Vagabundo Nossa, mano, é muito da hora o barco, velho Olha isso Tô faltando aquela música agora do Titanic Não, esse é outra, né? Não, não, não Não é essa música, Jean Esse aí é outra Esse aí é o do guarda-costas, não é? Esse aí, Lu Esse aí não é do Titanic, não Esse aí, que faz assim Aqui, ó O que? Eu não sei o que que eu tô falando Vamos lá no final Tem vários containers abertos Vamos olhar com esses containers também Vamos, 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 vamos bizuar esse negócio E como é que a gente sobe, mano? Aqui, ó Tem um negócio de energia que tem barulho ali Tem comigo que eu sei tudo, rapaz Você nasce no porto Olha aí, ó Nasceu em Santos, mano Quanta minha área Pô, uma vez eu fui em Santos Nossa, o porto é fedido aí, hein, mano De lá, né? Nem mole de Santos para o nome Mano, tudo que tem porto é fedido, vagabundo Aí o Minas já fala Mas o porto é limpinho, né? Os de Minas é limpo, Cris Tá roubado Sim Os de Minas não tem É as valas que tem, né? As valas Tem nem água Tem nem água Que trouxa, mano Tem um dos maiores fios do Brasil em Minas, né? Tem nem água Ela quer ter porto Olha aqui É o quê? Um dos segundos maiores portos do Brasil? Aham Que mentira Deixa eu subir nesse treco Eu quero ir lá, mano Você quer pular lá na escada? Vai lá Escada bosta? Não sobe não, né? Não Tenta pular, vai Agora você tem máquina pra isso, ó Antes que eu consegui nem subir nesse negócio Sobe aí, sobe aí, ó Sobe em cima de mim, ó Não dá não, mano Sobe minha cabeça, vai lá Não dá, hein? A escada é mentirosa Sim, fake Posso trollar nós aí? Pra trollar Porra, mano Talvez eles coloquem isso no futuro Ó, tem um negócio af... Cris, já peguei do meta da vida Ai, 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 ai Então, pessoal Pessoal, olha só O episódio Eu acho que já já vai ficando por aqui Porque eu tô com 19 de vida Pô Né? Eu caí no outro aqui, Cris Eu esqueci que Eu tô achando que é o Kona Que eu posso ficar saltando É, não pode não Amei Por que que esse negócio tá afundado aqui? É uma balsa? Ou um cargueiro? Tem uma caixa Já tem caixa dentro do coiso Tem? Oh... Ah, então aqueles que você viu Que tava aberto lá Iria pra passar em todos Tinha um barril dentro da caixa? Ou tava... Que tipo... Por que que o cara não recupera HP, hein? Seria legal, hein? O pressionador West Faz isso daí Devagarinho O faro de combate, né? Que recupera Sim Nossa, mano Olha isso, Cris Ô, Gento Você tá de sacanagem Como é que você subiu aqui, seu arrombado? Aí, subiu também, pô Ah, pronto, subi também Tem mais, é? Tem, tem, tem Mais caixa? Mais caixa e barril Agora entendi Pra que que serve isso, hein? Ah, ficou bom isso aqui, mano Eu gostei Mas isso aqui deve ser... Eita Isso aqui deve ser mó... Atração de tiro Atração de tiro, né, mano? Sobe em algum desses tregos aí e fica tirando os outros de longe Como é que a gente volta pra lá, Cris? Não é? Ué, por onde a gente veio, né, mané? Ou de TP Vamo aqui, ó Vem comigo Eu vi uma escada ali, eu acho que dá pra subir por ali, hein? Será que funciona? Escada, mano Tô vendo só a morte aqui Escada aqui, ó Tô vendo, tô vendo a escada Acho que funciona Começou a música de novo, Cris Começou Aqui não, ainda não Ihhh Funcionou? Acho que não é sincronizado esse negócio, não é? É É mesmo não Agora começou Nossa, eu vi um cavalo correndo, eu achei que era um cara, mano Mas agora é uma música mais dramática que vem A minha mesmo Vai turun Turun É aquelas músicas que Antecedem a morte, Gen Sim Bem isso mesmo Eu não tô conseguindo ver nada, Gen Eu quero voltar pra casa Então vamo voltar pra casa Tô cheio de sangue na minha cara Você tem alguma coisa pra comer aí? Tenho Vagabundo, você tomou dano aí, não tomou não? Também não Carne crua Serve? Vamos ver se a gente acha comida aqui Carne crua? Recupera HP? Recupera não, mano Tira a vida ainda Acorda Então vai, vamo voltando pra casa, Cris Ó, mais escada pra gente subir aqui Vamos Opa, mais um barril aqui Vamos desperdiçar não Que a gente tá começando, tudo é importante Tá gente propando Ó, Cris pulou direto na escada O importante pra mim agora é ir embora Lógico, pô Habilidade A gente vê por aqui Que vontade de não tomar banho Total Army você Tudo a ver em 2017 Tá, tá, tá Estamos só recomeçando Nosso reinado está por vir ainda novamente E mais um dia Com a gente É isso, muito poeta Cs